Aqui, o corvo azul da suspeição, apodrece nas frutas violetas. E a febre escusa a rosa da infecção, canta aos tigres de verde e malhas pretas. Lá, no pelo de cobre vasalão, o bilbo de ouro via a lã vermelha. Um pio de metal é o gavião, e são mães as cavas e as ovelhas. Aqui, o lodo mancha o gato bairro. A lua esmediada sai do manco e apodrece de medo o desbarato. Lá, é fogo e malha a estrela esparça. O sol da morte luce no sol do sangue, mas cresce a solidão e sonha a gás. Lá, é fogo e malha a estrela esparça. 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 Em meu peito cada laico Tudo é descrença e fé Arca e corca Meu casque é mal armário Tudo rejeita e quer É com, é sem, é minha, eu invinei Todo mundo e ninguém Pede chique, pede a flor É o agosto, vai a ban Vinde a dor, a ban Raico sem glória Amor sem fim, desamor Arca e corca Em meu peito cada laico Tudo é descrença e fé Arca e corca Meu casque é mal armário Tudo rejeita e quer Amor sem fim, desamor